Pergunta da Lívia Rocha do canal do Vozão Para a torcida, Juninho que já deve ter boas atuações nos dois jogos treinos realizados no CT mas até agora com você ele não teve a oportunidade de estar em campo ele ainda não apresenta condições físicas ou você considera que outros atletas estão melhores tecnicamente? Com certeza os outros atletas estão melhores fisicamente e tecnicamente